Os líderes do campeonato, ou a maioria delas, sobretudo não, mas a maioria delas estão tendo o início irregular. E as que não começaram assim, eu tenho certeza que no decorrer da competição, terão irregularidade. Porque o campeonato é muito longo, o que nós precisamos é pontuar dentro de casa e depois melhorarmos a nossa condição de pontuação forte. Amanhã nós temos um jogo em casa que é procurado o máximo de pontos possíveis, porque isso no campeonato de pontos corridos faz a diferença. A equipe do ABC é uma equipe que mudou recentemente o treinador e sempre quando isso acontece, a gente sabe que há uma perspectiva nova para os atletas, o trabalho novo. Mas dentro de casa a gente tem que procurar impor o nosso jogo e respeitar os adversários como fizemos sempre para que a gente possa buscar o nosso resultado. E aí pensamos sim na melhoria da nossa condição fora de casa. A equipe amanhã, nossa vez vai ficar para amanhã. Amanhã, time de jogo.